Abordaremos agora a integração da autorização de pagamento de indenização ao Contas a Pagar no IRP Datasul. A integração ocorre através do adapter TMSA 370. Temos aqui um exemplo de cadastro do adapter TMSA 370. Atentem-se para os campos destacados neste exemplo. Apresentaremos agora a autorização de pagamento de indenização. Visualizaremos agora a mensagem de envio do título a pagar para o Datasul. O número do título será o número do CTE e a sua série. O fornecedor será o cliente do CTE. E o valor da indenização será o valor do título no Contas a Pagar. Aqui visualizaremos a mensagem de retorno confirmando a inclusão do título no Datasul. Aqui temos o título gerado no financeiro Datasul. Cliente Perfumes Fátima. O número do título será o número do CTE e o valor de R$ 100. E a mensagem de retorno da autorização de pagamento. Visualizaremos agora as mensagens de envio do estouro e a mensagem de retorno da confirmação do estouro. A mensagem de retorno será o número do título no Tchau.